Boa tarde, Tchê, bom dia, boa noite, a gente nunca sabe que hora o amigo ou amiga vai estar assistindo esse vídeo, então já dá um rola de casa meio geral, que daí a pessoa não se aperta nos horários, tem pessoas que trabalham em determinados horários, então já ficam tanto quanto cumprimentado aqui, Tchê, a hora que tu começava esse vídeo já se sinta cumprimentado, desejar também, desejando que tu estejas bem, que a tua família esteja tranquila, que tu esteja tudo tranquilo e abençoado por Deus, o Criador, e também se tu, como eu já falei nos vídeos anteriores, se tu estiver passando por algum momento meio difícil, meio atrapalhado, como se diz, Tchê, porque às vezes o cara se atrapalha um tanto, a vida é assim mesmo, é cheio de nove horas, Tchê, então às vezes o cara está meio atrapalhado, está meio meio complicado, e daí a gente não pode esmorecer, eu tenho sempre dito no início dos vídeos que nós não podemos se entregar, Tchê, nós temos que batalhar, temos que lutar, não podemos deixar as coisas assim tomarem conta da gente, vivemos numa época de, as pessoas estão começando a entrar em muita depressão de novo, Tchê, começando a se perder nos labirintos da vida, vamos nos encontrar em dia da velha, e grisada velha, vamos nos encontrar e não podemos se perder, e Deus o livra, né? Então nós temos que estar firme e forte, sempre na fé, comparado com o Criador, né? A gente tem esses textos bíblicos que a gente está sempre lendo por aí, dizem, se o Criador é por nós, quem será contra nós, né? Então a gente tem que se aproximar deles, né, Tchê? A gente se aproxima de tanta nulidade, tanta gente já passou pela tua vida, né? Começa a pensar um pouco aí, Tchê, dá uma pensada aí, quanta gente já cruzou pela tua vida aí, né, Tchê? E te deixou uma barbaridade, Tchê? Mas que tal, olha aí, levei um susto agora, rapaz, mas olha que tal, mas o urso, velho, chegou correndo para não vir, olha aí, Tá faceiro que nem guri de calça nova, Tchê, mas que tá? Mas nem um vir, rapaz, chegou, chegou bufando por trás, mas é isso aí. Então a gente está sempre pensando, né, que se aproxima de tanta gente, se aproxima de nós, né? Quanta gente já passou pela tua vida, né? Dá uma pensada um pouco aí, Tchê, tira um tempinho aí, um momentinho, uns segundos aí. Quanta gente já passou pela tua vida, né? E quantas pessoas te deixaram mal, né, Tchê? Ficou decepcionado, quantas frustrações, né? A gente cria muita expectativa em cima dos outros, né, Tchê? E os outros, às vezes, estão pior que a gente. A gente acha que o outro vai resolver os problemas da gente, vai nos ajudar. E às vezes a criatura está mais perdida que não sei o quê, né, Tchê? Então, vamos se aproximar do Criador, né, Tchê? Vamos começar a fortalecer a nossa fé, vamos começar a acreditar que, claro, que as pessoas são importantes para a nossa vida, né? Como que não? Como é que nós não vamos acreditar nas pessoas que fazem parte da nossa vida? Mas vamos acreditar mais no Senhor, né? Vamos confiar e se aproximar mais dele, né? Mas é isso, Tchê, vamos metendo o cavalo para frente aqui. Eu estava vendo agora há pouco as bananeiras ali, né, Tchê? E daí já está nascendo um cacho. Agora está embaixo ali da bananeira e depois saída ali, né? E já veio um susto do urso, né? Mas está aqui, Tchê? Já está começando. Olha ali. Começando da banana já, rapaz, que satisfação, que alegria. É realmente um troço fantástico, né, Tchê? Não é o show da vida, que Deus livre, né? Mas é um troço fantástico, né? Porque a natureza é muito sábia, rapaz. O Criador realmente é algo apaixonante. Porque, na verdade, as bananeiras, quando elas começam a dar o cacho, que nem ela lá, ó, elas já começam a largar esse filhote aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. A bananeira dá o cacho e depois tu corta ela, fica, né? Tu dá um cacho, coisa mais linda, banana natural, purinha, né, Tchê? Essa não engana o cara. Tu pode comer que não tem problema, né? Com certas bananas que tem meio agrotóxico, no meio agrotóxico, como se diz, né? E essa aqui é banana pura. Aí tu corta ela um tanto assim, já tem outra pequenota assim, ó. Quando vê, ela tá grandota, já tá crescendo, já tá dando outro, tu vai cortando e... Tchê, é um troço fantástico mesmo. Que maravilha. Mas é isso aí, não vamos tá enrolando muito os troços aí, né, Tchê? Se não, fica o vídeo muito comprido, pois os caras ficam... Ficam se chateando comigo, hein? Às vezes as pessoas não têm muito tempo, né, Tchê? Hoje em dia não temos tempo nem de tomar um café direito. Quantas pessoas não conseguem nem sentar à mesa, almoçar com seus familiares. Tem gente, às vezes, não consegue nem ver um filho durante o dia, né, Tchê? Agora, esse negócio de botar as crianças, criar em creche, né, Tchê? Criar em escolinha, não sei o quê. Os pais quase não têm mais contato com os filhos, né, Tchê? No meu tempo, agorizado, ficava tudo na volta da mesa, né, Tchê? Sentava tudo na volta da mesa, esperava o pai sentar primeiro. O pai sempre sentava primeiro. E a primeira colherada quem dava, a primeira garfada, como se diz, era conchada, era ele. Depois, assim, você servir. Hoje está tudo mudado, né, Tchê? Dá para fazer um vídeo depois sobre isso. Mas, Tchê, o vídeo de hoje, eu quero pensar um pouco sobre essa questão religiosa, né, Tchê? Porque fica todo mundo, às vezes, as pessoas ficam se degladiando, ficam se estressando, ficam umas embrabecendo com as outras, cada um acreditando que há um Deus para cada um, que salva cada um. Então, Tchê, o troço não é bem assim, vamos entender assim. Cada pessoa tem o direito, né, Tchê? Escolher a sua religião, escolher o crédito que quer ter. Nós temos que dar essa opção para as pessoas. Cada um segue o que quiser, né, Tchê? Depois, lá no fim da vida, ou depois do fim da vida, ou sei lá, numa etapa da vida, a pessoa vai se dar por conta se está certa ou está errada. Mas só há um Deus, só há um Criador, os céus e a terra. Ponto final. Tchê, fica os troços de placa de igreja, salva não sei quem. Cara, isso aí é bobagem, isso aí. Então, não podemos ficar brigando em nós, entre os irmãos, criando desunião, né, Tchê? O Senhor, Criador dos céus e da terra, criou o ser humano, né, para todo mundo viver unido, né, Tchê? Olha aqui. Eita, urso, velho, né, Tchê? Olha o cachorro mundial. Mas então, todo mundo nasceu, né, Tchê? Para se dar bem, se ajudar, né, procurarem fazer. Cada um tem a sua liberdade, o que quiser seguir, né, Tchê? Eu lembro lá fora, que uma vez, não sei quem lá, o cara lidando lá pelo galpão, né, Tchê? De repente, por lá, mexeu nos troços lá, ele é uma mijada de aranha lá, né, Tchê? E começou a botar remédios, troços por lá, e estava meio preocupado. E daí, o cara disse assim, não, vai lá na dona Casturina lá. Tem uma, ela mora lá na Tapera, lá, ele pensou lá. Vai lá que ela benze para Tchê, Tchê. E a criatura foi lá, rapaz, se benzeu. E dali passou uns dias que o troço secou, sarou. E o troço se foi, né, Tchê? Então, sai lá, cada um tem que deixar respeitar as suas coisas, né? A gente lembra lá, né, que aquele cara lá da história também, né, Tchê? O cara está cheio de lepra lá. Daí o profeta disse, Tchê, vai lá no Rio Jordão, você banha sete vezes lá, Tchê? Esse troço vai ter sarado, ter sarado longo, hein? E o rei muito nojento, né, Tchê? Você acha que é peculiar de alguns, né, Tchê? Meio cheio, meio prepotente. Essas coisas soberbas quase não existem hoje, né, Tchê? Que tal? E daí, a caminha de ir embora, daí um... Um pau de ninguém que nem eu. Falei, Tchê, mas... O que custa para Tchê? Vai lá e dá uma molhada no lombo lá. Que mal faz? Que está teimando. Daí o rei foi lá e se banhou. Você entrou sete vezes e saiu limpo, né, Tchê? E daí? Nós temos tantas histórias, então vamos deixar esse troço de ficar se degladiando, como eu disse, ficar se estressando, ficarem brigando e criando ranço. Esse troço é ranço político e ranço religioso. Isso aí só beneficia o encardido, Tchê. O Criador não quer essas coisas entre irmãos, assim, né? Nós temos que viver em paz, né? Shalom para todo mundo aí, né? Vamos deixar com essas bobagens de lado. E vamos cada um respeitar o acreditar do outro. A pessoa tem liberdade de acreditar no que ela quiser acreditar. E deixar as pessoas que vão no seu culto, na sua igreja, no seu templo, lá no seu lugar, onde quiserem ir, né, Tchê? A pessoa tem que ter isso aí. Nós temos que se unir, assim, no sentido do respeito, né, Tchê? Podemos estar brigando uns com os outros aí, né? Imagina só que tal fundamento, né, destroço. Daí eu lembro uma vez que nós era piã, ainda nós estávamos por lá, e de repente nós perdemos uma chave de um cadeado lá, né? E daí o velho disse para nós, olha, Tchê, o pai disse assim, se tu não achar, se tu não achar, eu dou até a noitezinha aí para achar essa chave do cadeado lá da porteira, se não achar, vocês vão entrar para o laço. Naquele tempo o troço era outro departamento, né, Tchê? Então ficamos apavorados, meu irmão, daí nós ficamos, não sei o quê. Ficamos, e aí começou a escurecer e nós não achávamos a tal de chave, nós andávamos lá para o meio, procuramos por tudo, pelo campo, pelos troços. Aí sentamos lá no meio do mato, com um lugar lá, meio do arvoredo para lá, e dizemos, Tchê, nós temos que preparar o lombo, né, Tchê? Vamos ter que ir, vamos, 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 vamos. Mas é que o urso achou para brincar ali, vamos. É, parece crianção. E daí nós, está lá, Tchê, um de nós dois, não me lembro qual foi isso, mas vamos pedir para o neguinho do pastorei acendermos uma vela para nós achar essa chave, para nós folgar o lombo, né, Tchê? pois não acredito que nós demos uma volteada porque estava em cima de um toco ali, de um troço ali, nós tínhamos deixado ali sentado enquanto nós pegamos as bergamotas os negócios ali, né? Larguemos de lá dizemos, daqui a pouco pegamos aqui, se esquecemos nós achamos acendemos, acendemos duas um pacote de velas que ninguém pastorei, só sei que deu certo então sei lá, entre crendices e lendas, esses troços todos, nós temos que acreditar firmemente no Senhor Criador dos céus e da terra então vamos deixar o vídeo desse de hoje, então é para nós parar de ficar vamos desagulizar, vamos parar de lacrar os outros deixa cada um ser o que quiser ser e a gente respeitar todo mundo e ter a certeza que há um Criador dos céus e da terra que cuida de todos nós basta nós acreditar que tudo dá certo quando ele está por perto, então está bueno muito obrigado pela sua paciência obrigado pela tolerância não é fácil ficar se duvido até o fim mas muito obrigado mesmo, de todo o coração fique sempre isso aí, fique sempre na paz muito obrigado e até mais e até mais tchau e aí